Hoje, na novela Carinha de Anjo. Eu não vou perder a chance de viver esse amor. Ah não, Flávia, olha só, eu não vou ficar passando toda hora uma camisa, eu não aguento mais. Alimentar esse sentimento de disputa não faz bem pra ninguém. Você acha que eu vou causar uma boa impressão pra eles? Eu acredito que quando uma pessoa ama a outra, ela deve dizer a verdade. Mas eu preciso ficar sozinha agora. Hoje, oito e meia da noite, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo